Olá, todo mundo! Espero que vocês estejam bem! É bom ver vocês de novo por aqui. É bom ver vocês de novo. Vamos ver uma correção do trabalho de casa com a árvore familiar com a continuação. Uma revisão de pronome do caso reto, que são pronomes sujeitos, que é a forma longa e a forma curta ou contraída. Os adjetivos possessivos, o caso genitivo, faz parte do possessivo, alguns TDs, hoje eu vou mandar um pouco mais, mas vocês vão gostar. E também um vídeo falando sobre o Family Tree. Então, vamos começar. Ok? Vamos começar. Na sua correção de trabalho de casa, você vai ver que o mundo tem 193 países. Ou seja, na sua correção do trabalho de casa, nós vamos ver que o mundo tem 193 países, como falamos na última aula. Quantos países falam inglês de verdade? Mais de 50. E mais quando você pensa em inglês como a segunda língua. Pensem, mais de 50. Muito mais ainda quando você pensa no inglês como a segunda língua. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que alguns países falam sua própria língua e o inglês como a segunda língua. Então, eles têm duas línguas. Ou seja, alguns países têm sua própria língua e tem o inglês como a segunda língua. O caso, por exemplo, a Alemanha, a Holanda, a Grécia, entre outros. List at least 30 countries that speak English as first language. Ou seja, vamos listar no mínimo, at least, 30 countries. 30 países que falam inglês como primeira língua e é muita coisa. Ok? Anguila. Antigua and Barbuda. Austrélia. Bahamas. Bermuda. Botsuana. Cânada. Dominica. England. Fiji. Gambia. Gibraltar. Guaiana. Ireland. Jamaica. Malawi. New Zealand. Nigeria. Scotland. Seychelles. Singapore. Solomon Islands. South Africa. Swaziland. Tonga. Trindade and Tobago. Uganda. United Kingdom. United States. Wales. Zémbia. Zimbábue. Aqui eu acredito que deve ter uns 35, 37 países. Eu não anotei a quantidade. Mas são os principais países que falam a língua inglesa como primeira língua. Alguns desses países também tem ou uma segunda língua, ou tem um dialeto. Canadá, por exemplo, tem o francês como segunda língua na região de Quebec, na província de Quebec. Então, alguns países aqui têm algumas línguas como segunda língua, ou dialeto. Por exemplo, Canadá, na região de Quebec, eles falam francês. Ok? Agora, eu vou retirar isso, retirar isso e colocar alguns outros exercícios. Número 3. Create 3 good phrases with greetings. Ou seja, crie 3 boas frases com cumprimentos, gentilezas. Ei, Deborah, how was your day? Deborah, how was your day? Deborah, como foi seu dia? B, your dress looks like very nice. Your dress looks like very nice. O seu vestido me parece muito bom. O seu vestido me parece muito bom. C, the cake you made is smelling really good. The cake you made is smelling really good. Ou seja, o bolo que você fez está cheirando muito bom. Ou seja, deve estar muito gostoso. O bolo que você fez está cheirando muito bem. And now, 4. Draw your direct family tree. Draw your direct family tree. Desenhe sua árvore da família. Sua árvore genealógica direta. Now, we are going to talk about family tree. I'm the other part. For example, let's say that I'm the father. Ok? Então, vamos falar sobre a árvore da família. A continuação. E vamos dar o exemplo como eu sendo o pai. Acima de mim existem o avô e a avó. Nesse caso, são os avós dos meus filhos. Grandfather and grandmother. And over them, there's the great grandfather. And there's the great grandmother. Ou seja, como se fosse o bisavô. E como se fosse a bisavó. Ok. Just under, we have here the kids and the children. Ou seja, eu estou falando que logo abaixo na linha, eu tenho os garotos, né? A garotada, que são minhas crianças. The son and the daughter, que sejam o filho e a filha. So, they are brother and sister. Eles são irmão e irmã. So, let's do it again. Father, mother, grandfather, grandmother, great grandfather, Father, great grandmother, son and daughter, brother and sister. They are kids and children. Pai e mãe. Avô, avó. Bisavô, bisavó. Abaixo, eu tenho o filho. E a filha, que são irmão e irmã. São as crianças ou os garotos. Right here, I have some other family members. Eu ainda tenho alguns outros membros da família. Uncle, aunt, nephew, niece, cousin, husband and wife. And again. Uncle, aunt, nephew, niece, cousin, husband and wife. O tio, a tia, o sobrinho, a sobrinha. O primo ou prima, o esposo e a esposa. The rest you are going to have in the family tree video that I'm sending you in your agenda. Ou seja, o resto dos membros familiares, vocês vão ter no vídeo da árvore familiar, da árvore genealógica, que eu estou mandando para vocês na agenda. Ok? Agora, vamos errar e fazer outros exercícios. Para terminar a aula de hoje, vamos ver pronome sujeito, que é o do caso reto, português, em uma forma longa, contraída e o adjetivo possessivo. And genitive case with S. O caso genitivo com apóstrofo S. Ok? So, let's go. Subject pronouns are the direct ones. São os direitos. I, he, she, it, we, you, and they. Again. I, he, she, it, we, you, they. Eu, ele, ela. It significa ele ou ela, mas geralmente é uma coisa. Por exemplo, bola, carro, nuvem. We, you, they. Nós, vocês, eles. Very well. This is verb to be. Este é o verbo to be. The conjugation is that in the present. É essa a conjugação do verbo to be, ou seja, do verbo ser ou estar, no presente com o pronome do caso reto. In long term, I say, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ou seja, eu, sou, ele, ela ou ele, ela são. Ele é, ela é. Ele ou ela é. Nós somos, vocês são, eles são. I'm repeating the sentences because you need to practice and repeat with me in your houses. Ou seja, eu estou repetindo isso aqui para você repetir em casa, para ficar bem em mente, tá bom? Let's go. In the short term, ou seja, na forma contraída, na forma mais curta, I say, I, I'm, he, his, she, she's, it, it's, we, we're, you, your, they, their. Aqui eu vou falar sobre o adjetivo possessivo. Eu tive que lidar posse. Vamos, vamos falar sobre possesivo. This is the way to speak. Possesivo adjective. I, my, he, his, she, her, it, it's. We, our, you, your, they, their. Meu, dele, dela. Dele ou dela. Nosso, seus, deles ou delas. Um exemplo. For example. My car is blue. Meu carro é azul. His shoes are black. Os tênis deles, os sapatos deles são pretos. Their friends are at home. Os amigos deles estão em casa. So, you do the exercise at home just to remember, ok? Faça os exercícios em casa só para ir lembrando. This is the genitive case with apostrophe S. Esse é o caso genitivo do apóstrofo S. It's a case of possessive. Alright? Ou seja, é um caso de posse. É possessivo. Examples that we're going to give. Os exemplos são. This is John's car. Repeating. This is John's car. Esse é o carro do John. O possessivo está aqui, ao final do nome do John. The possessive is right here. At the end of name, John. How... Sorry. Quem viu onde está o lápis da Sabrina? Quem viu onde está o lápis da Sabrina? Vejam que nessa frase há uma pequena diferença. Eu estou dizendo que eu não fui para a casa do Lucas hoje. Eu não fui para a casa do Lucas hoje. Mas, onde está o S ao final do nome Lucas? No caso genitivo, como a palavra acaba já com S, eu posso colocar o S ou não, mas o som será como Lucas says. In this case, that's special. At the end of the name Lucas, I didn't put the S, because it's special. As his name is finishing, is ending. In S, I may put or not the S letter. But the sound will leave. For example, Lucas says. Always says Lucas says. Even if you don't put the S at the end. Ou seja, sempre será Lucas's, mesmo que não coloque o S ao final. E exemplos como esse, com S ao final, existem muitos. There are many examples with S ending the word as possessive. You will see later. Vocês vão ver depois. And now to finish, I'm going to give you some handouts and a family tree video in your agenda. Ou seja, eu vou dar alguns TDs e também um vídeo falando sobre a árvore genealógica na sua agenda. So, thank you very much to watch me again. And bye bye. Muito obrigado pessoal por me assistir de novo e até logo.